Pega a prancheta na mão aqui, faça os rabis que todo mundo entende. O que eu botei o Paier pro lado de dentro do campo na minha prancheta e não coloquei ele pelo lado? Pra correr tu não tem noção. Acho que eu fiz 30 vídeos tentando jogar o Paier pra dentro do campo, sabe? Não aguentava, mas eu e o Paier correndo atrás lateral. A gente compartilha do mesmo sentimento, amigo. Ai, meu Deus do céu. Contra o Fortaleza, eu acho que o Ramon Dias me ouviu. Ele falou assim, pô, esse menino é muito chato. Porque todo jogo eu falo assim, o Paier tem que jogar por dentro. Aí no segundo tempo ele foi lá, mexeu um pouquinho, botou o Paier por dentro. Eu falei, vai sair o gol. Dito e feito, saiu o gol do Paier. Perfeito. Nós admito o Paier em 2024, tem que jogar por dentro, né? O mínimo. Sem obrigação de marcar, né?